Alô Rondônia Bom dia a todos O povo onde está de Rondônia Principalmente o povo do Chapéu Principalmente as pessoas de raízes Eu estou aqui gente Indivinado Eu não poderia deixar de fazer esse vídeo Em repúdio A uma festa que teve em Candês do Jamari Onde A candidata A princesa da festa Foi um travesti Eu não tenho nada contra o travesti Mas cada qual no seu lugar Cada qual no seu lugar Só de tocar fogo nas minhas traias Quebrar a derrante Porque nós estamos perdendo a cultura Nós estamos perdendo a cultura Nós estamos desvalorizando Hoje Você usar um chapéu hoje Você está vivendo um motivo de chacota Se você tocar um derrante Você tem uma traia boa Entendeu? Conspeão no estado de Rondônia Nosso Brasil Trabalha para ter uma traia Para ir a uma cavalgada Agora você ter um representante De uma cavalgada De um travesti Isso aí Como dizer? Eu não tenho nada contra Mas eu acho isso um absurdo Cada qual no seu cada qual Entendeu? A gente tem cada um com a sua cultura Mas não vamos misturar a cultura Com a cultura de pessoas Que vai só para desaparecer Ou vai só para ganhar dinheiro Entendeu? A nossa cultura Quem gosta do nosso ramo Do chapéu Da bota De uma traia De uma mura boa De um cavalo bão Entendeu? Isso não tem preço não Eu quero deixar sem infilinação Eu não tinha condição De deixar sem falar Se eu ia morrer engasgado Porque nossa cultura Do nosso Brasil Está acabando Por causa disso aí Entendeu? Não tem nada contra Mas eu sou contra sim É... As pessoas misturarem As coisas Que não... Que não faz parte Da cultura Da nossa raiz Do sertanejo Do moiadeiro Do caipira Essa festa foi em Candeira do Jamari Onde uma rainha Onde uma princesa Da cavalgada Foi o travesí Imagina que um dia Se essa onda pega Entendeu? Na parada Ainda não tem uma